Uma cerimônia no Centro de Formação de Educadores, professor Paulo Freire, no bairro da Madalena, marcou a formatura de 500 alunos no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Pró-Jovem Urbano do Recife. O prefeito Geraldo Júlio participou da comemoração e homenageou alunas como Jussara, que teve a melhor pontuação do curso. É gente muito lutadora, que muitas vezes não teve a oportunidade de uma vida familiar, equilibrada, que não teve a oportunidade da escola, que tem que batalhar para conseguir o sustento ao mesmo tempo que busca o aprendizado e que conseguiram superar, passar 18 meses nesse curso, se esforçando todos os dias, muitas vezes depois de uma longa jornada de trabalho, às vezes formal, às vezes informal, que são vencedores. Esperar que esse seja apenas o primeiro passo, que agora eles possam começar a ter uma vida melhor, quem sabe conseguir fazer o ensino médio e quem sabe até o ensino superior daqui a algum tempo. O Pró-Uni Municipal da Prefeitura está de braços abertos para receber eles. Espero que todos saiam daqui com uma marca na sua vida, sabendo que daqui para frente as coisas vão melhorar na vida, eles são vencedores. Os alunos do ProJovem Urbano têm entre 18 e 29 anos e não chegaram a concluir o ensino fundamental na idade escolar. A oportunidade chegou para oferecer um futuro diferente para eles. A importância é que, além de eles receberem uma certificação do ensino fundamental, eles também recebem uma qualificação profissional. A gente tem uns eixos estruturantes e também a gente insere esses alunos em ações de cidadania. E agora o desafio continua. 1.127 novos alunos estão matriculados no ProJovem e os que se formaram hoje seguem nos estudos cheios de sonhos a realizar. Já estou estudando já, né? Assim, é inclusivamente, estou trabalhando já, estou estudando, procurando fazer um curso melhor, me preparar melhor. E assim o ProJovem me ajudou bastante para que eu começasse a minha carreira seguida. O futuro está aí, né? Enquanto nós estamos vivos, tem que correr atrás do nosso futuro. Os planos são o ensino médio agora, já estou cursando já. E siga em frente, parar não.